Olá pessoal, eu sou Luiz Assis, seja bem-vindo ao treinamento de determinação de conta do razão e regras avançadas de determinação de contas do razão no SAP Business One. Simulei os principais tópicos e, na sequência, algumas recomendações importantes para ajudar no seu projeto e controle contábil. Os tópicos gravados são determinação contábil avançada, despesas, estoque em compras, estoque em vendas e receita. Importante, simular sempre em base de teste, conforme os processos da sua empresa. Antes de querer efetuar uma demonstração de resultados, você precisa ter a determinação contábil avançada parametrizada para o sistema carregar a conta contábil correta conforme o seu processo. Qualquer novo processo ou cadastro tem que ser validado pelo time contábil junto com a parte fiscal. É uma boa prática. Ou seja, por exemplo, se você utiliza grupo de itens, utilização nas regras avançadas, você precisa ter conhecimento de quando alguém cadastrar um novo, tipo, pois é utilizado na sua regra contábil avançada e você precisa validar. É possível definir permissão de acesso para o usuário. Com isso, ter o controle conforme o departamento e processo onde recomendo deixar a contabilidade e fiscal com acesso total ao SAP Business One, conforme a licença de cada usuário atribuída. Juntamos todas as partes no vídeo. Porém, como gravei cada parte separada, deixamos a descrição por tópico caso preferir assistir somente algum tópico específico no vídeo. Essas foram as informações iniciais e dicas. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal da Ramo. Eu sou o Luiz Assis. Confira no vídeo como parametrizar a determinação de conta do razão, onde você tem a opção de ter regras avançadas. Importante! Validar em base de teste. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Primeiro ponto. Verificar se na sua base a determinação avançada está ativada. Para isso, clique em Administração, Inicialização do Sistema, Detalhes da Empresa. Em seguida, clique na aba Inicialização Básica. Marque a opção Ativar Determinação Avançada de Conta do Razão. Repare que o meu já está marcado. Após marcar Ativar esta opção, clique em seguida no botão Atualizar. Para acessar a tela, clique em Administração, Definição, Finanças, Determinação de Conta do Razão, Determinação de Conta do Razão. A tela de Determinação de Conta do Razão permite definir uma conta contábil padrão para cada transação. Neste exemplo, demonstrarei a parte de despesas. Clique na aba Compras, em seguida na aba Geral, e você tem a opção Conta de Despesas. Repare que tem a conta padrão. Ela é uma exceção quando não carregar a regra avançada. Por isso que é importante você ter regras avançadas parametrizadas para deixar o seu processo contábil equalizado. A conta padrão, ela fica aqui na tela de Determinação de Conta do Razão. E você tem a coluna Regras Avançadas. Repare que para Conta de Despesas, eu tenho nove regras. Se você clicar aqui no botão Avançado, repare que o meu já tem o botão Avançado, pois já tenho ativado a Determinação Avançada de Conta do Razão que mostrei no início do vídeo. Se você clicar no botão Avançado, ele vai mostrar a tabela com todas as opções. Se você retornar e clicar direto na seta relacionada à linha, no meu exemplo Conta de Despesas, o sistema vai abrir exclusivamente a Determinação Avançada que você clicou. Aqui no meu exemplo, Conta de Despesas. Repare que eu tenho várias regras. Você pode clicar aqui em Critérios de Determinação e selecionar a opção que será utilizada na lógica. No meu exemplo, eu marquei Grupo de Itens, Código do Item, Código de Depósito. Você pode marcar aqui na opção Ativar e em seguida você tem o botão Atualizar. Ele tem até a opção UDF, que é Campo de Usuário. Campo de Usuário é a expressão utilizada para um campo novo. Ele não faz parte do core do SAP Business One. Ele não veio com a instalação padrão. Algum add-on, módulo complementar ou algum administrador acabou criando este campo adicional. Portanto, ele é conhecido como Campo de Usuário. Você pode colocar aqui também como referência. No meu exemplo, não utilizei. Cada coluna está relacionada ao critério que você selecionou. No meu exemplo, eu tenho aqui Grupo de Itens, Código do Item, Código de Depósito, Grupo de Parceiros de Negócios, Utilização e tem a coluna Ativo. Você deixará aquela linha ligada. Se você clicar com o botão direito do mouse na linha, ele tem a opção Duplicar Linha ou Eliminar Linha. E para adicionar uma nova linha, você pode digitar a informação aqui no código, por exemplo, uma referência. Você pode colocar aqui uma sequência. Treinamento, por exemplo. Grupo de Itens. Reembolso e Adiantamento. Em seguida, Código do Item. Bom, neste exemplo, não colocarei. Apenas deixei aqui o código do item para mostrar que é possível também utilizar esta opção. Caso preferir, você pode clicar aqui na opção, selecionar e carregar um item específico. No meu exemplo, eu já carreguei o Grupo de Itens, que facilitou a lógica que eu estou montando. Código do Depósito. Todos. Grupo de Parceiros de Negócio. Todos. Utilização. A utilização, ela é interessante para o processo. Pode apoiar o usuário final na hora de selecionar a utilização, que pode ser interpretada como a natureza da operação. Então, isso facilitará o processo. Eu tenho uma utilização com o nome Despesas Combustível. Deixa eu localizar ela aqui. Aqui, Despesa Combustível. Em seguida, Ativo já está marcado. Então, esta lógica ficará ligada. E você tem aqui, conta de despesas. Se você pressionar o Tab, você consegue localizar aqui a conta contábil em lista de contas. Eu já tenho uma conta com o nome Despesas com Combustível. Em seguida, selecionar. Para finalizar, clique no botão Atualizar. Repare que tinha nove regras. Se eu fechar a tela e entrar novamente, 10 regras. Então, ele já carregou a regra nova para a conta de despesas. Se você clicar na setinha, você pode efetuar uma manutenção também. Eu posso colocar aqui um código, uma referência, para facilitar a minha identificação também. E se não estiver aparecendo a coluna, você pode clicar aqui em cima em Configurações do Formulário. Formato da tabela. E localizar conta de despesas. Visível. Para visualizar a coluna. E desmarcar aqui. Para ocultar. Então, eu vou retornar. E ativar a visualização, marcando aqui em Invisível. Para validar, efetuarei uma simulação com uma nota fiscal de entrada. Então, eu vou deixar aqui. Uma forma prática para identificação. Então, eu tenho 10 regras para a conta de despesas. Nota fiscal de entrada. E vou fazer uma simulação. Então, por exemplo. Primeira lógica aqui que eu montei. Vou diminuir um pouco. Então, eu vou fazer uma simulação. Serviços. Vou pegar aqui o item. Serviços. Grupo de itens. Serviços. Código do item. Todos. Código de depósito. Todos. Grupo de parceiros de negócio. Todos. Utilização. Serviços tomados. E a conta contábil. Serviços tomados. Então, eu vou carregar aqui o item. Serviços. Tomados. Não vou adicionar a nota. Apenas demonstrar como que o SAP Business One carregará a conta contábil conforme a regra avançada. Repare que eu ainda não preenchi a utilização, que é o gatilho final aqui na minha lógica avançada. Portanto, como eu ainda não preenchi, ele carregou a conta padrão. Despesas administrativas. Despesas administrativas. Agora, se eu repetir o mesmo item na próxima linha e colocar a utilização ou algo relacionado à lógica que eu defini, ele vai concluir o preenchimento de acordo com a regra avançada. Continuando. Grupo de itens. Serviço. Após clicar na seta, ele vai abrir o cadastro do item. Grupo de itens. Serviço. Positivo. Próximo. Código do item. Todos. Positivo. Código do depósito. Depósito 1. Todos. Também positivo. Utilização. Serviços tomados. Como eu não coloquei a utilização ainda, ele pegou a conta padrão. Então, ele tem aqui a conta padrão. Despesas administrativas. Isso é um ponto de atenção. Utilização. Serviços tomados. Vou modificar. Pronto. Ele carregou a conta contábil. Serviços tomados. Também prático para o processo. Mais um exemplo. Próximo. Reembolso e adiantamento. Então, vou procurar aqui um item. Que está definido como grupo de itens. Reembolso e adiantamento. Em seguida, eu tenho aqui. Código do item. Todos. Ok. Código do depósito. Todos. Então, 01 também está ok. Grupo de parceiros e negócios. Todos. Se eu clicar aqui no cadastro, na setinha. Grupo fornecedores. Como eu deixei como todos. Positivo também. Agora. A utilização. Repare que eu ainda não preenchi a utilização. Despesas combustível. Portanto, ele pegou. A conta contábil padrão. Despesas administrativas. Agora, se eu concluir o preenchimento da utilização. Despesas combustível. Ele modificará. A conta contábil. Conforme a regra avançada. Bem prático para o processo. Recomendo validar em base de teste. A configuração de regra avançada. Em determinação de contas do razão. É fundamental para você ter a parte contábil equalizada. Sem isso parametrizado. Você não conseguirá efetuar uma DRE. Dessa forma. Você terá a determinação avançada. Parametrizada para o processo de despesas. No SAP Business One. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Olá pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Confira no vídeo. Como parametrizar. Regras contábeis avançadas. Para transações de estoque. No SAP Business One. Para deixar a contabilização. Compatível. Com o seu processo. Inscreva-se no canal. E ative o sininho. Para receber as notificações. Clique em. Administração. Definição. Finanças. Determinação de conta do razão. Determinação de conta do razão. Selecione o período. Ele já vai trazer o período atual. E você tem a aba estoque. Clique nesta opção. E tem a opção. Conta de estoque. Neste exemplo. Demonstrarei com as transações de estoque. Repare. E tem a conta padrão. Que é uma exceção. Quando não carregar. As regras avançadas. Deixei o meu como exemplo. Com a conta. Com o nome estoque. Por exemplo. Eu tenho apenas uma única regra. Aqui em regras avançadas. Se você clicar aqui no botão avançado. Ele vai mostrar todas as regras. Para todos os processos. Se você clicar agora na setinha. Relacionada a linha. No meu exemplo. Conta de estoque. Ele vai abrir. Exclusivamente. Relacionado. A conta de estoque. Apenas uma única regra. Então você pode fazer uma manutenção também. E eu recomendo. Praticar. Em base de teste. Voltando para a outra tela. A conta padrão. Você pode deixar sem. Caso preferir. Ou por exemplo. Se você ter dez possíveis combinações. Regras para o estoque. Conforme o seu processo. Você pode criar nove. Regras avançadas. E deixar a última como padrão. Se você deixar sem. Não carregará a conta padrão. Independente se deixar. A conta padrão. Ou não. Para o estoque. No meu exemplo. Importante. Sempre consultar. As transações. Efetuadas. Nas contas contábeis. Para apurar. Se ocorreu alguma. Contabilização. Erroneamente. Repare que no meu. Tem o botão avançado. Pois eu já tenho. As regras avançadas. Ativadas. Simularei um exemplo. Na nota fiscal de entrada. Para demonstrar. Como que o sistema carregará. Vou preencher aqui o fornecedor. Primeiro item. Álcool gel. Repare. Que ele carregou. A conta contábil padrão. Estoque. Que é a conta padrão. Que fica na primeira parte. Em determinação de conta do razão. AB estoque. E tem a opção. Conta de estoque. Só que eu tenho uma lógica também. Para o processo de revenda. Porém. O sistema levará em consideração. Se. Conseguir. Preencher conforme. A regra parametrizada. Aqui na tela de regras avançadas. Você tem critérios de determinação. Após clicar. Você pode. Visualizar. Os critérios. Selecionados. Eu tenho aqui no meu exemplo. Grupo de itens. Código do item. Código do depósito. Grupos. Parceiros de negócios. Utilização. E ele tem outras opções também. E você pode marcar a linha. Relacionada ao critério. E em seguida. Atualizar. Neste exemplo. Não incluirei. Novas opções. Portanto. Não atualizarei. Para validar o processo. Retornando lá na nota fiscal. Vou preencher novamente. O mesmo item. Então vou carregar aqui. O item novamente. E concluir. Utilização. Compra. Revenda. Pronto. Ele carregou a conta contábil. Mercadorias revendas. Como que ele fez a lógica? Primeira regra. Grupo de itens. Se você clicar na linha. Grupo de itens. Item de estoque. Revenda. Primeira coluna. Revenda. Positivo. Próxima. Código de item. Então você pode até simplificar também. Não precisa ficar fazendo. Com o código. Separado do produto. Você pode utilizar. Grupo. Como referência. Para facilitar e simplificar a regra avançada. Neste exemplo. Eu deixei como todos. Portanto. Positivo também. Pois eu não especifiquei um. Detalhado. Código do depósito. Depósito 1. Todos. Positivo. Grupo de parceiros de negócios. Todos. Cadastro do fornecedor. Cadastro do fornecedor. Grupo. Como eu não especifiquei. Todos. Positivo. E por último. A utilização. Compra. Mercadoria. Revenda. A utilização. É muito bom. Para o usuário final. Pois ele pode utilizar. A utilização. Como referência. Para o processo. E também. Facilitará. Na configuração. De determinação. De imposto. Tem um vídeo no canal. Para determinação. De imposto. Recomendo assistir. E aqui em cima. Ele carregou o padrão. Pois eu não concluí o preenchimento. E no exemplo de baixo. Segunda linha. Ele carregou. A conta de estoque. Mercadorias. Revenda. Se não estiver aparecendo. Conta de estoque. Você pode clicar aqui em cima. Em configurações do formulário. Formato da tabela. E em seguida. Você pode localizar. Conta. De estoque. Marque a opção visível. Na linha. Relacionada a conta de estoque. E clique em ok. Para exibir. A coluna. Conforme. A sua necessidade. Efetuarei uma nova parametrização. Continuando. Aqui você tem o código. Você pode clicar com o botão direito. E ele tem a opção de você eliminar a linha. Que você clicou com o botão direito. E selecionou. Tem o duplicar linha. E o inserir linha também. Exemplo. Novo. Grupo de itens. Insumos. Código do item. Eu posso selecionar. Neste caso. Como a regra será relevante para todos. Utilizarei o grupo como referência. Caso ter uma específica por produto. Por item. Você pode selecionar ele também. Código do depósito. Eu tenho um depósito exclusivo para o processo. Depósito. Número 7. Insumos. Matéria-prima. Grupo de parceiros de negócios. Todos. Utilização. Eu tenho compra. Insumos. Compra. Insumos. E por último. A conta contábil de estoque. Pressione o tab. E você pode localizar a conta contábil. No meu exemplo. Matérias-primas. Insumos. Selecionar. Após concluir. Clique em. Atualizar. Ok. Se você fechar a tela. E entrar novamente. A aba estoque. Conta de estoque. Agora eu tenho duas regras. Avançadas. Para validar a nova regra. Selecionar um item. Com grupo de itens. Insumos. Então por exemplo. Álcool líquido. Selecionar. Repare que ele trouxe. A conta padrão. Estoque. E se eu remover a conta padrão. Atualizar. Selecionar novamente. Vou eliminar a linha. Com trocar. Para eliminar a linha. Selecionada. E vou selecionar o item novamente. Repare que ele não trouxe a conta contábil. Padrão. Pois. Eu não tenho ela. Definida. Geralmente o pessoal acaba deixando uma conta contábil padrão. Para utilizar como referência. Porque você pode consultar as transações. Na conta contábil padrão. E verificar. Se teve alguma transação efetuada erroneamente. Com isso. Você conseguirá parametrizar uma nova regra avançada. Conforme o erro identificado. Retornando aqui. Vou concluir o preenchimento. Próximo. Grupo de itens. Só para mostrar. Insumos. Mateu. Em seguida. Código do item. Todos. Positivo. Código do depósito. Vou colocar o 07. Se eu entrar aqui no cadastro. Depósito. Clicando na seta. Eu tenho um depósito. Cadastrei um novo depósito. Insumos. Matéria-prima. Este depósito. Está relacionado. A filial. Empresa. Matriz. Portanto. Ele servirá para transações. Para empresa matriz. No meu cenário. Eu tenho as filiais múltiplas. Portanto. Eu tenho o campo. Para especificar. Qual a empresa. Está relacionado ao depósito. E este depósito. Está com a opção liquidável. Tem um vídeo no canal da Ramo. Que eu explico a diferença. Entre liquidável. E expedição direta. Recomendo assistir. Apenas para demonstrar. Ele tem aqui a diferença. No meu exemplo. Como é uma transação de estoque. Eu criei um depósito. Com a opção liquidável. Ou seja. Movimenta a quantidade no estoque. Para item de estoque. Ele tem a opção. De você marcar como expedição direta. Que não movimenta a quantidade no estoque. Novamente. Recomendo assistir um vídeo no canal da Ramo. Relacionado. A expedição direta. E depósito liquidável. Continuando. Próximo. Eu tenho aqui. A utilização. Grupos. Todos. Positivo. Já passou. A última utilização. Compra. Insumos. Após preencher. Ele vai carregar. A conta contábil. De estoque configurada. Matérias primas. Insumos. Matérias primas. Insumos. Então é importante. Você validar em base de teste. Conforme o seu processo. Dessa forma. Você terá. A determinação avançada. Parametrizada. Para o processo de estoque. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Olá pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Confira no vídeo. Como parametrizar. Regras contábeis avançadas. Para transação de receita. Com estoque. No SAP Business One. Importante. Validar em base de teste. Clique em. Administração. Definição. Finanças. Determinação de conta do razão. Determinação de conta do razão. Selecione o período. E em seguida. Clique em. Vendas. Aba geral. E você tem a opção. Conta de receita. Repare que já tem uma conta padrão. Lembrando. Que a conta padrão. É uma exceção. Quando não carregar. A regra avançada. E se você. Optar em usar a conta padrão. Importante. Olhar as transações. Nessa conta. Para evitar erro. Regras avançadas. Aqui eu tenho a coluna. Regras avançadas. Eu tenho apenas uma única regra. Para a conta de receita. Se eu clicar aqui na seta. O sistema abrirá. Todas as regras. Correspondente a linha. Que neste caso. Conta de receita. Apenas uma única regra. Preciso criar uma nova regra. Para revenda. E. Contabilizar corretamente. A conta de receita. Custo de produtos vendidos. E conta de estoque. Se não estiver aparecendo. Essas opções. As colunas. Clique em. Configurações do formulário. Formato da tabela. E você consegue. Localizar. A conta contábil. Após localizar. Marque a opção visível. Na linha correspondente. A coluna. Após marcar. Clique em. Ok. Para visualizar. Criar um novo exemplo. Grupo de itens. Revenda. Código do item. Não especificarei. Um único item. Pois. Essa contabilização. Será relevante. Para todos os itens. Então. Para simplificar. É mais prático. Utilizar. Grupo de itens. Código do depósito. Não tenho nenhum exclusivo. Para o processo. Grupo de parceiros. De negócio. Também não tenho. Todos. Utilização. Venda. Adquirida de terceiro. A coluna ativo. Significa que a regra. Estará ligada. Ativada. Para ser utilizada. Portanto. É importante. Deixar. Ela marcada. E aqui você tem a conta de estoque. Um ponto importante. Vou minimizar. E mostrar aqui o processo na entrada. Com transação de estoque. Lembrando que eu não vou atualizar ainda. Volto aqui. Determinação de conta do razão. Estoque. Aqui você tem. Conta de estoque. Eu tenho a conta padrão. Estoque. E duas regras avançadas. No exemplo anterior. Eu fiz um processo de entrada. Comprar mercadoria revenda. E a conta de estoque. Mercadorias. Revendas. Portanto. Como no processo de entrada. Deixei a conta de ativo. Para mercadoria. Revendas. Mercadorias. Revendas. Essa daqui. No processo de vendas. Para o mesmo item. Tenho que utilizar a mesma conta contábil. Você pode até definir uma regra avançada. Para a receita. E colocar a conta de estoque. E custo de produtos vendidos. Que é o exemplo. Que efetuarei. Na sequência. Isso é importante. Pois se ficar divergente. Você pode ter erro. Na sua conferência contábil. Em relação ao estoque. Portanto. Mesmo que você utilize a conta padrão. Verifique em teste. Se a contabilização está correta. Conforme o processo. Na entrada. E saída. Isso. Para a transação de estoque. Só para mostrar. Eu tenho aqui a nota fiscal de entrada. Não adicionei. E você pode consultar. Uma prévia. Da contabilização. Antes de adicionar. Para isso. Clique com o botão direito do mouse. Na tela. E ele tem a opção. Visualização do lançamento contábil manual. Repare que. Mercadorias. Revendas. Ficou a débito. No meu processo de compras. O exemplo anterior. Que eu efetuei. Agora. Vou fazer o mesmo exemplo. Em vendas. E vai sair também. Mercadorias revendas. A crédito. Continuando. Vendas. Vou retornar em. Conta de receita. Apenas uma única regra. Pois eu ainda não concluí o preenchimento. Regras avançadas. Coloquei. Grupo de itens. Revenda. Código do item. Todos. Código do depósito. Todos. Grupo de parceiros. Todos. Utilização. Venda. Adquirida de terceiro. Conta de estoque. Vou pressionar o tab. Dois cliques aqui no nome da conta. E eu tenho. Mercadorias. Revendas. Que foi a mesma que eu utilizei. Em compras. Aqui você tem a conta de custos. Dos produtos vendidos. Ela fica aqui no estoque. E você tem a segunda opção. Conta de custo. De produtos vendidos. Você pode colocar aqui. Uma conta divergente da padrão também. Portanto. Se a padrão atender. Naquela situação. Você pode deixar. Eu vou deixar apenas para demonstrar. Utilizando a padrão. Lembrando. Que se for divergente. Você pode ter aqui. Cada conta. Conforme. A regra na linha. Assim que concluir. Atualizar. Ah. Faltou a conta de receita. Vou pressionar o tab. Venda. Mercadorias para mercado interno. Utilizarei essa como exemplo. Pronto. Agora eu tenho a conta de receita. A conta de estoque. E a conta de custos. De produtos vendidos. Ele vai pegar. Da padrão. Atualizar. Para finalizar. Pronto. Se eu fechar a tela. E entrar de novo. Repare que é estoque. Tem duas regras. E vendas. Uma regra. Vou fechar a tela. E entrar novamente. Receita. Agora. Duas regras. Ele reconheceu a regra nova. Estoque. Três regras. Ele também reconheceu. A regra nova. Para validar. Nota fiscal de saída. E vou abrir aqui a tela. E simular para vocês. Vendas. Conta de receita. Regras avançadas. Simularei. Para o processo de estoque. Item. Grupo revenda. Repare. Que ele já pegou aqui. Uma conta padrão. Vendas. De mercadorias. Para o mercado interno. Se eu voltar lá dentro. Ele mostra aqui para mim. Ó. Vendas. Mercadorias. Para o mercado interno. Só que na regra avançada. Eu também utilizei a mesma conta. Então eu posso retornar aqui. E ele tem a conta de receita. Vendas de mercadorias. Para o mercado interno. Utilização. Venda adquirida de terceiro. Por quê? Porque tem a parte do estoque. Então eu preciso colocar essa informação. Se eu não colocar. Ele pode acabar contabilizando erroneamente. Pois a conta padrão. Pode ser divergente. Ou. Se não ter uma conta padrão. Ele vai dar um erro. Então se eu voltar aqui. Por exemplo. Venda adquirida de terceiro. Antes de adicionar. Visualizar uma prévia do lançamento. Botão direito do mouse. Visualização do lançamento contábil manual. E a conta de estoque. Mercadorias revendas. Ficou. A crédito. Ele pegou aqui. Custos. Das mercadorias revendidas. E a conta de resultado. Vendas. De mercadorias para o mercado interno. Então é bem prático para o processo. Você pode retornar também aqui em regras avançadas. Clicar com o botão direito do mouse na linha. Eliminar. Duplicar a linha. E modificar alguma lógica. Você tem aqui critérios de determinação. Onde você pode incluir novas colunas. Marcando aqui na opção coluna ativo. Conforme a linha relacionada ao critério. É opcional. Importante. Validar em base de teste. Dessa forma. Você terá a determinação avançada. Parametrizada para o processo de receita. Com transação de estoque. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Olá pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Confira no vídeo. Como parametrizar regras contábeis avançadas. Para transação de receita. Sem estoque no SAP Business One. Inscreva-se no canal. E ative o sininho para receber as notificações. Clique em. Administração. Definição. Finanças. Determinação de conta do razão. Determinação de conta do razão. Ele abrirá a tela com o período atual. Clique na aba vendas. E por último na aba geral. Você tem a opção. Conta de receita. Eu já tenho uma conta padrão cadastrada. Vendas de mercadorias para o mercado interno. A conta padrão é uma exceção quando não carregar a regra avançada. Importante olhar as transações na conta padrão para verificar se ocorreu alguma contabilização erroneamente. Se você clicar no botão avançado, você pode consultar todas as regras cadastradas ou cadastrar uma nova regra. Na tela de determinação de conta do razão, você tem a coluna regras avançadas. Caso ter regras definidas, ele mostrará a quantidade na linha, que no meu exemplo, conta de receita. Para o processo de conta de receita, eu tenho duas regras. Se eu clicar na seta, ele abrirá exclusivamente as duas regras correspondentes à linha. Aqui no meu exemplo, conta de receita. Se não estiver aparecendo para você a conta contábil, a coluna, clique em configurações do formulário, formato da tabela, e você pode localizar também conta de receita. Após localizar, você tem aqui a coluna visível. Você vai marcar visível correspondente à coluna, ou desmarcar, caso preferir. Marcar para visualizar, desmarcar para ocultar. Após concluir, clique em OK. Neste exemplo, eu deixarei apenas a conta de receita. Lembrando que tem outras opções também. Você pode efetuar uma manutenção clicando na linha. Por exemplo, após selecionar a linha, botão direito do mouse, você tem inserir linha, eliminar linha e duplicar linha. Você pode cadastrar uma nova informação e preencher todos os campos correspondentes também. Bem, estes campos foram ativados em critérios de determinação. Vou eliminar aqui esta linha. Atualizar. Apenas para demonstrar. Posso retornar. E se eu abrir a tela e entrar novamente, ele continuará na aba vendas, geral, conta de receita, com duas regras. Então, se eu entrar aqui em critérios de determinação, eu posso consultar todos os critérios ativados. Grupo de itens. Código do item. Código de depósito. Grupo de parceiros de negócios. E você tem aqui a opção para ativar de acordo com a linha correspondente ao critério. Após marcar, você tem aqui o botão atualizar para concluir. Com isso, você conseguirá utilizar o novo critério na lógica correspondente à linha que você preencher. Como não incluirei uma nova coluna, quis apenas demonstrar. Sair sem gravar. Efetuarei uma simulação na nota fiscal de saída para o processo de vendas. E mostrar como o SAP Business One carregará a conta contábil. Vou repetir na segunda linha o mesmo item. Repare que na coluna conta do razão, na nota fiscal de saída, ele carregou a conta padrão. A conta padrão fica na determinação de conta do razão na configuração principal que eu mostrei. Ele ainda não carregou a regra avançada, pois eu não concluí o preenchimento. Ou poderia ter preenchido e não caiu em alguma regra avançada. Para validar, concluirei o preenchimento. Na linha número 2, utilização, serviços prestados. Após concluir, ele carregou conta de receita, serviços prestados. E a conta contábil, serviços prestados. Ele apenas modificou na segunda linha. Pois foi quando eu concluí o preenchimento e bateu com a lógica de uma regra avançada. Como que ele carregou essa informação? Primeira coluna. Grupo de itens. Serviços. No cadastro do item, eu tenho o grupo serviços. Positivo. Próximo. Código do item. Como eu não especifiquei, eu deixei como todos. Portanto, positivo. Próximo. Código do depósito. Todos. Positivo. Grupo de parceiros de negócios. Todos. Também positivo. E o último gatilho. A utilização. Serviços prestados. Após preencher, ele carregou. Serviços prestados. Então, você pode configurar de acordo com o seu processo. Isso é fundamental para você ter a contabilização correta na sua empresa. E futuramente, gerar uma DRE. A utilização pode ajudar o usuário final na seleção do processo. E também na parte fiscal, onde o fiscal pode configurar o imposto para carregar automaticamente conforme a utilização. Com isso, você terá o imposto também automaticamente. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre a determinação do código de imposto. Se você terá a determinação avançada para a contabilização totalmente estruturada, configurada com o seu processo, e a determinação do código de imposto também, você terá a parte contábil e a parte fiscal totalmente alinhada para o seu processo. Com isso, a contabilização ficará corretamente. Lembrando que você pode efetuar uma manutenção aqui em regras avançadas. Caso preferir, você pode fechar a tela, analisar outros processos, retornar aqui na determinação e efetuar uma manutenção também quando achar necessário. Ele fica registrado aqui em todas as opções e você pode cadastrar novas opções ou clicar na linha, eliminar ou duplicar uma linha. Bem prático para o processo. Dessa forma, você terá a determinação avançada parametrizada para o processo de receita. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Tchau, tchau.